Fala sonorinhos e sonorinhas, eu sou a Marcela Lessa e a gente veio até aqui no Circus Rock Fashion pra trazer mais uma cobertura pra vocês. New Day Rising é o significado da sigla NDR, nome da banda de hardcore nascida em Marechal Hermes, composta por Kaique, Felipe, Pedro e Rasta. Em janeiro lançaram um EP chamado O Homem Comum e recentemente o clipe de No Money No Life. Eles tocaram no Circus Rock Fashion e a gente conversou com eles. Confere aí. E a gente tá aqui no Circus Rock Fashion com o pessoal da banda NDR pra conhecer um pouquinho eles. A sigla NDR é New Day Rising, né? New Day Rising. E por que que é esse nome? Então, esse nome foi meio que por acaso. É do antigo integrante, um antigo guitarrista que tava procurando o nome e jogou lá e veio esse nome. Mas, também por acaso, é o nome de um disco, de uma banda que a gente gosta muito, que é do Husker Du. A gente chama New Day Rising e acabou casando, assim, não tem nada especial, né? Entendi. E quais são as inspirações da banda? Então, cara, variam bastante. Variam bastante porque aqui, nesse espectro aqui, ele gosta de metal, ele gosta de hardcore melódico, ele gosta de hardcore melódico também. Mas o Marinha é mais pop punk, emo. Felipe também gosta de tudo e eu acabo gostando de tudo mesmo, até mesmo fora do rock. Então, a gente faz essa mistura. Mas se a gente for falar de banda mesmo, acho que bandas que a gente tem em comum é Pennywise, sei lá, Bad Religion, iHelm Scream, Face2Face, GHz The Machine, Dead Fish, Plastic Fire, isso aqui. Vocês são de Marechal Hermes? Isso. E, enfim, é o subúrbio do Rio e como que essa é uma banda de hardcore num cenário musical tão diferente? É, é difícil. É um pouco difícil por conta de espaço. E, assim, no início nem todos os integrantes eram de Marechal, na verdade não são. Mas a grande maioria é do subúrbio e favela. Por exemplo, ele morava em Barros Filho, ele mora em Caxias, de Baixada. E a gente mora na mesma rua. O antigo guitarrista agora mora na Penha também, favela. E a dificuldade é porque a gente acaba disputando espaço com outros estilos que já capturam de uma forma, assim, E a falta de incentivo de novas culturas, de incentivo a novos eventos, novos eixos de você procurar música, entendeu? Até tinha em Marechal, teve uma bela iniciativa, não sei, com certeza não sei por que parou, foi por conta de incentivo do governo, da prefeitura e tudo mais. Tinha o Roquealize, que era um evento bem legal que tava rolando, mas é assim que acontece no Rio de Janeiro. Chega seu ápice lá da coisa e cai. Alguma coisa derruba, alguma coisa bota pra baixo de novo e deixa pro zero toda iniciativa. E é que nós hoje, aqui, esse evento é mais uma tentativa. São todos os dias, são tentativas de tentar colocar em prática o que a gente gosta. Apresentar novas pessoas, a nossa cultura, a nossa cultura rock, que tá sumida, e a cultura do hardcore, a cultura do rap, a cultura do skate. Isso tudo vem junto com o hardcore e com o que a gente toca, com o que a gente fala, entendeu? E acaba sendo até mais pesado pra gente que é do subúrbio por conta do deslocamento. Que você, na maioria das vezes, os shows acontecem, por exemplo, no centro, eu cheguei atrasado pra fazer isso. Ou a gente organiza na Rebel, assim, fica geralmente por aqui, né? Tem alguns outros lugares que tá rolando bastante, tipo, o Búfalos rola às vezes, a gente também organiza algumas coisas lá, né? No Meia. No Meia, Caxias rolava mais, tá rolando menos. Mas mesmo assim, é sempre uma dificuldade de deslocamento e isso acaba ficando mais caro. Entendi. E aí é pesado mesmo. Então é chicotada atrás de chicotada. Entendi. E em janeiro vocês lançaram o EP, né? O Homem Comum. E eu vi que você escreveu umas músicas em aulas, né? De filosofia e ética. E como que foi a criação desse EP, das músicas? Ah, foi legal. Foi legal, assim, porque o processo de criação de letra, no meu caso, é muito, acho que como de muitas pessoas, que é meio que um estalo, assim, um insight. E aí eu tava numa aula, eu estudo filosofia na Oeste, eu tava numa aula de ética, aí me deu um insight pra escrever alguma coisa que tava relacionada a um amigo meu, porque tinha alguma conexão lá, eu não me lembro mais ou menos como que foi, mas eu lembro que eu comecei a escrever, quase foi uma psicografia, assim. Fui escrevendo, é, deixei ela lá pra lá normalmente, né? E aí depois a gente foi lapidando essa letra, fomos tentando encaixar com uma melodia e tal. O Raul ajudou muito nisso. O desenho do EP todo tem um segmento, né? O desenho do EP todo tem um segmento relacionado principalmente a essa situação do Renato. E do início ao fim ele tem um significado, então faz com que ele tenha um sentido mais forte, assim, relacionado ao que o Renato quer dizer em cada texto, em cada frase. E isso é muito importante, que é uma parada uniforme, né? É, 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 é um ambiente, um universo assim, né? É, 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 é uma parada bem uniforme pra o que a gente quer dizer, quer explicar pra rapaziada, entendeu? É isso. O No Money No Life foi a primeira, foi o primeiro trip, né? E qual foi o critério disso? É, ele é o primeiro clipe desse EP, né? Ah, o critério foi a recepção da galera, assim. A gente viu qual música que a galera tava gostando mais, tava cantando mais. E essa música, por curiosidade, ela foi feita antes das outras músicas. Ela vem um pouquinho antes, ela tem até uma outra gravação. É, é. Ela é como se fosse uma ponte entre o que a gente tocava antes e o que a gente tava tentando fazer naquele momento ali. E ela acabou se mostrando uma música mais relevante pra gente. Não é a música que eu mais gosto, mas, não sei deles, né? Mas eu acho que é a música mais relevante, assim, que tem mais expressividade. E qual seria a música que vocês não podem deixar de tocar em que hoje? Ah, eu acho que é. Agora é No Money No Life e nós fazemos parte da Resistência, que tem até um clipe, né? A gente fez em 2015, que tem a participação do Reinaldo, que é nosso grande amigo. É um cara super importante pra gente, por ser influência e por ter trazido também uma grande visibilidade pra banda, pra música naquele momento ali. Muita gente passou a conhecer por causa dele. E essas duas músicas eu acho que são as mais importantes. E se o pessoal quiser conhecer mais sobre vocês, onde que eles podem encontrar o material? Então, eles podem encontrar no Facebook, mas a gente também tá no YouTube, tem o canal, tem o Instagram, tem o Spotify, tem o Deezer, todas essas mídias aí sociais. É, só jogar lá, NDR Hardcore. Tem Band Camps que você abaixar, o som tá de graça lá. Beleza? Obrigada, sucesso pra vocês aí. E é isso, sigam eles nas redes sociais. E até mais. Tome o comando da ganância, desmente da paz e compaixão. A sua cabeça é ignorante, discute com si mesmo a ilusão. O consumo é fogo e corta a sua carne, nos mostra seu sangue pisado. Que nos define a liberdade como liberdade de mercado. Comprar! 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 Comprar!